E a Microsoft já tá cortando as asinhas da galera que achou que sabia o que iria ser apresentado amanhã na XO de 2019. Tá no ar mais um Rale News, edição da noite. Bom, galera, queria pedir pra você deixar o like e não esquecer de ativar o sino de notificação, porque só assim o YouTube tá avisando que tem vídeo pra vocês, tá? Bora pra notícia que diz respeito à XO19, aquela maravilha que vai acontecer amanhã e a gente vai cobrir, que vai passar lá em Londres, né? Tá se passando lá em Londres. E é claro que eu não vou deixar de fazer a cobertura pra vocês, então fiquem ligados no Instagram do Blog Ralé, que eu vou passar os horários, talvez eu entre ou na hora, ou então pelo menos com uma hora de antecedência pra cobrir esse evento, tá, galera? Muita gente falando que vários IPs vão ser apresentados, inclusive, rumor quentíssimo aí falando que 12 IPs vão ser apresentados na XO. Muita gente falando que vai ser apresentado aí, ou, por exemplo, o Project xCloud vai ser mostrado mais coisa. E muita gente jurou que iria chegar mais novidades sobre Xbox Scarlett e mais NECA de Catibiriba. Não vai rolar, tá? Então já vai meio preparado pro que tá pra chegar amanhã na XO19 e não fica supondo muita coisa pra você não acabar se frustrando. Mas vamos saber o que a Microsoft declarou sobre isso. Amanhã, no dia 14, vai ser dado início ao evento XO19, uma grande celebração da Microsoft pros fãs da marca, onde a empresa também libera novidades sobre seus planos para a plataforma. Esse ano são aguardadas novidades sobre 12 dos estúdios do Xbox Game Studios, onde alguns deles farão revelações de seus projetos, além de novos anúncios para o catálogo do Xbox Game Pass, que muita gente já tá na pilha, e grandes notícias sobre o Project xCloud, como eu falei pra vocês. Mas e o Scarlett? Cadê? Vai mostrar mais coisa? Bom, o Aaron Greenberg, gerente-geral de marketing do Xbox, gente, boníssimo, opcional, explica que a XO19 será totalmente focada em jogos e que o foco da Microsoft com o Project Scarlett vai ser totalmente realizado só no ano que vem. O Project Scarlett promete ser quatro vezes mais potente que o Xbox One X, pra quem tem dúvida ainda, e as suas especificações iniciais dão conta de que ele tá sendo alimentado por um processador personalizado, perdão, aproveitando as mais recentes arquiteturas Zen 2 e Radion RDMA da AMD. O console ainda terá uma memória GDDR6 de alta largura de banda e um SSD da próxima geração. A Microsoft ainda tá revelando, galera, que a máquina vai ter o Ray Tracing acelerado por hardware, não software, tá? E taxa de atualização variável com capacidade de 8K a 120 FPS, isso é coisa demais, além da entrada de latência ultra baixa. E o novo console também rodará jogos suportados do Xbox original, o Xbox 360 e o Xbox One, tá? Lembrando que a feira acontece amanhã, a partir das 17 horas, mas o papai é que deve entrar um pouco mais cedo pra cobrir. Então fiquem ligados mesmo, já acaba esse vídeo, depois que você deixar o like, já vai lá no meu Instagram, blogralé. Volta pra mim! Bom, galera, eu quero que vocês me escrevam aí qual a sua expectativa para amanhã. O que você tá esperando? Você quer ver mais jogos, assim como a maioria da comunidade do Xbox? Ou você tá querendo saber coisas sobre o xCloud, por exemplo? Sobre jogo que tá vindo pro Game Pass? Responde aí abaixo pra mim, que eu acompanho praticamente todos os comentários que rolam nos meus vídeos, tá? Então deixe a sua sugestão aí que eu quero saber. E deixa o like, se inscreve no canal e corre agora no Instagram do blogralé pra me seguir, tá? Deus abençoe vocês e até amanhã. Tamo junto, misturado! Valeu!